E você, tá à procura de emprego? A gente tá falando de salário, né? Emprego, salário, isso é dignidade, isso é importante. Hora de saber, então, algumas oportunidades aqui no Cine de Uberlândia nesta terça-feira. E a gente vai chamar também agora a Adriana Bernardes, que está ao vivo também. Esta é uma hora, né, Adriana, que a gente gosta muito de trazer a notícia, a oportunidade pra quem tá precisando. Um bom dia pra você. Isso mesmo, Tânia. Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Para o pessoal de Uberlândia que está em casa e à procura de emprego, o Cine de Uberlândia tem vaga para motorista de caminhão-truc. É preciso ter experiência, o salário é de R$ 1.500. Vaga para líder de produção com ensino médio completo, salário de R$ 2.300. Vaga também para motofretista, salário a combinar. E uma vaga para estoquista, para pessoa com deficiência. É preciso ter experiência e o salário é de R$ 1.138. E, Tânia, quem quiser entregar o currículo no Cine, né, o horário de atendimento é das 8 horas da manhã às 5 da tarde. E o Cine de Uberlândia fica na avenida Nicomé de Zalves dos Santos, 136, no centro da cidade. Tânia? Obrigada pelas informações aí, mais uma vez, Adriana. Lembrando, então, Nicomé de Zalves dos Santos, 136. Se você não tá precisando, pode ter um vizinho que precisa, um amigo, um parente. Não é? Hoje pode ser o dia, tá certo? Tânia?